Eu espero estar enquadrado. Agora eu tenho luz. Eu já tinha luminária, mas eu não tinha conseguido ainda adequar o espaço do meu quarto de uma forma que eu pudesse ligar a luminária e ter uma luz que incidisse de uma forma relativamente decente sobre mim, apesar dela não estar incidindo sobre mim, ela está incidindo aqui. Mas foda-se, eu voltei um mês de férias, uma semana de nada, em Pelotas, que tipo, ah, eu vou voltar de Maria e assim que eu chegar em Pelotas eu já gravo um vídeo. Não. Eu tinha assuntos para falar, eu escrevi um vídeo para fazer aqui hoje, mas eu não vou fazer, eu vou simplesmente falar e eu espero que de falar saia alguma coisa útil e aproveitar, o que tem uma grande chance de não acontecer, mas quem sabe? Afinal, eu sou um poço de criatividade e de assuntos alheios e de reações a assuntos alheios e não, não, eu estou com fome, eu estou com muita fome, de verdade, eu devia ter, eu devia, droga, perdi o tempo do comentário. É uma desgraça quando você perde o tempo das coisas, das falas, sabe? Tipo, você vê a chance perfeita de fazer uma piada, aí você vai fazer a piada pronto, seco para fazer a piada ou guias risadas e, tipo, você gagueja. E aí, na ansiedade de transformar aquela gaguejada ou de tentar disfarçar a gaguejada e continuar a frase para fazer a piada, tipo, aí você gagueja mais e aí você se embola e é um efeito, tipo, bola de neve e aí você se embola e se embola e, tipo, você não consegue fazer a porra da piada. Ou você faz um comentário, mas, tipo, você faz um comentário óbvio que nem agora eu estou com fome, é um comentário ridículo, que não precisa dizer muita coisa. E eu ia fazer uma frase super longa para tentar deixar o comentário um pouco mais engraçado. Aí eu gaguejei e perdi o tempo da piada. Nessa hora, eu queria saber After Effects para colocar aqui embaixo o efeito. Mas é como se você estivesse jogando videogame e num tempo X, sabe, você vê, tipo, uma barrinha que se desloca de lá e quando ela chegar, tipo, nesse tempo, mais ou menos como funciona o Guitar Hero, como quando chegar... Ei, tá vendo? Gaguejei de novo, perdi a piada. Eu não estou frenético, eu não estou piadista, eu não estou... O que eu posso não estar para não conseguir fazer vídeo? Não estou gostando do rumo que a conversa na cozinha está tomando. E eu espero que vocês não estejam ouvindo, porque se vocês estiverem, todo o esquema de mistério que eu montei agora foi para o saco. E vocês nunca vão saber o que está acontecendo. Ou sim, né? Notícias bombásticas via SMS. Notícias bombásticas deviam ser proibidas de vir por SMS, porque, tipo, dá... Pelo menos para mim, dá uma agonia terrível. Eu não posso receber uma notícia bombástica por SMS, porque normalmente eu escrevo textos para responder. E SMS é um problema para escrever textos, né? O legal é que, como eu não tenho assunto para gravar, tipo, eu vou ficar sentado na frente da câmera falando besteira até a bateria dela acabar, ou até a memória dela acabar, ou até alguma coisa acontecer e eu ter que sair daqui. Se você gostou, clica em gostei. Se você não gostou, clica em gostei. Se você quiser, se inscreve no meu canal. Eu espero estar conseguindo voltar a fazer vídeos. Eu realmente espero. Então, tchau. 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 Tchau.